O presidente Bashar al-Assad apresentou nesta segunda-feira sua candidatura às eleições presidenciais sírias. Em pronunciamento no parlamento de Damasco, Assad confirmou que deseja um novo mandato. Assad é o sétimo candidato a anunciar que está na disputa pela presidência da Síria, país que está em guerra civil desde março de 2011. De acordo com as informações da mídia local, o presidente deve ser reeleito sem problemas. Nascido em 11 de setembro de 1965 em Damasco, Assad estudou medicina e se especializou em oftalmologia na capital Síria e em Londres. Depois da morte de seu pai em 10 de junho de 2000, Assad foi declarado presidente pelo parlamento após um referendo popular no qual recebeu uma aprovação de 97%. Em 2007, Assad renovou seu mandato por outros sete anos, em novo referendo com mais de 97% de aprovação. A família de Assad, de 48 anos, governa a Síria há mais de quatro décadas. O prazo de registro de candidatos foi aberto em 22 de abril. A nova lei eleitoral, aprovada em março, permite pela primeira vez em décadas que sejam apresentados vários candidatos. Apesar disso, a regra estipula que o candidato deve ter residido na Síria durante dez anos consecutivos, ponto que dificulta a participação de opositores que estão no exílio. A oposição e as potências ocidentais consideram a eleição uma farsa. O processo será organizado somente nas áreas controladas pelo governo.